Salve Danilo! Opa! Tudo bem? E aí como é que tá cara? Boa tarde! Boa tarde! Tudo bem? Tá de boa! Tá de boa! Pergunta importante, vamos começar. Você tá jogando quanto tempo? Hum, eu acho que tem uns dois anos aí, mais ou menos isso. Você tá ascendente? Mais, ascendente dois. E o que você acha que falta? Você tá ascendente dois, certo? Você já pegou imortal ou não? Não, não. Esse foi o meu maior, foi nesse último atalho. E o que você acha que faltou? Cara, tá um místico aí de mira que tipo, às vezes eu tô 880, eu acho que muito, não falta de treino, porque eu não tenho treinado e tal, tenho mais só jogado mesmo. E um pouco de noção, às vezes eu só desligo, tá ligado? Jogo no automático. É normal isso, na verdade, né? Não é um problema, mano. Todo mundo joga no automático, às vezes você tá cansado, né? Você trabalha, estuda? Trabalho, estudo. É normal, não precisa jogar sempre, sempre dando a vida. O que eu me sinto falta é a mira, cara. Você acha que é a mira o problema? Eu acho que é a mira, tipo, normalmente eu tô com uma visão boa de jogo. Certo. Bom, a gente vai dar uma olhada. Então vamos lá, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Você joga com amigos, né? Pelo que eu vi ali. Normalmente sim. Perfeito, você joga em duelista, né? Sou no duelista. O que é a mira da sua tela? Então, cara, essa voz de eu subir, eu tava jogando com a mira do monitor, tava testando o tempo ali. Ah, tá. Eu... Vai dar uma complicada, né? Mas a mirinha tá no meio da tela, tá? Você joga no antebraço, né? Cara, é uma escolha de antebraço com pulso. Mas normalmente eu, como eu tô com a ascensão mais baixa, eu tô com mais espaço na mesa, eu tô jogando muito com o antebraço. Cara, você falou que o problema é a mira, mas só capa, né? Um dia os bons, né? Como é que você morreu? Eu não sei ali. Na verdade, eu não lembro. Nossa, você dormiu muito, velho. Ah, eu olhei no mapa. Eu lembro dessa play. Eu tava olhando o mapa. Acontece. Ali, é que quando eu tô uma timing assim, eu entendo. Não é um problema. É do jogo. Fazer o quê? O seu problema não é a mira, velho. Sabe qual que é o seu erro? Eu vou te falar daqui a pouco. Eu vou achar um round perfeito, porque ele vai acontecer. Esse é um exemplo bom, mas eu vou esperar outro. Se eu não morreria ali, tá? Normalmente. Esse é um bom problema. O que você acha que foi o problema aqui? Indecisão, na verdade. Qual decisão? Não, indecisão. Eu não tomei uma decisão. Ah, sim. É, tá. Eu fiquei... Eu já perguntei. Qual é a decisão? Que eu não vi a decisão. Você não tomou uma decisão. Por que que você tá aqui? Essa posição... Ó, esse é o maior problema do ascendente, velho. Vocês não sabem... Isso em geral, tá? As pessoas não sabem onde se colocar nas situações de jogo. Aqui é uma posição terrível, velho. Você tem ult, você tem... Aqui você já jogava esse carrinho aqui pra não puxar. E aí, se entra, você joga um carrinho tabelado, bombinha tabelada, ulta, mata o cara que entra a bomba. Depois você posiciona a mira na smoke. Ou fecha pra trás do bomba. Tem tantas situações, tantas coisas que você pode fazer. E aí você tá aqui na esquerda, junto com a Sky, na merda aqui. E aí... Aqui você podia ter... Sabe qual a play que você toma aqui no Radiante? Não é a Jett entrando assim. Qual é a play que você toma no Radiante aqui? O Phoenix Bang, você não consegue virar e você vai morrer aqui 10 de 10 rounds, mano. Você não vira pra essa bang aqui, virando desse jeito. Você não vira. É impossível. É impossível. Nem eu viro. Mirando desse jeito aqui aberto, você não vira nunca. Realmente, eu tô preparando pra pensar, eu acabo tomando muita bang assim, de smoke. Sim. Por tá mal posicionado. Por tá mal posicionado. Vou dar uma dica. Sempre que você vê que o time inimigo tem bang e cai uma smoke na cara, do ascendente pra cima, até o comecinho do Radiante eles popam. Acima do Radiante já a galera às vezes fura na surpresa. Mas, via de regra, o ascendente imortal, ele banga toda a smoke que vem. É automático, mano. É automático. Ele vê uma smoke e ele banga. Na cabeça dele é a melhor play sempre. E aí, o que você pode fazer? Espere ele popar aquela bang e vem todo um troncha e mata, tá ligado? O momento de abrir é o momento que a bang estoura, no meio do nada. É um exemplo. Esse dia eu tava jogando esse mapa mesmo, tinha um Phoenix. Eu sabia que ele gostava de popar smoke. Quando eu vi a smoke e sabia que ele tava no mercado, eu encostei na parede, escutei a bang e abri, por exemplo. É bem isso mesmo, porque quando às vezes eu caio de... Eu acabo jogando de Kayon, né? Ou de Sky, que é a minha segunda rola aí. Cara, eu sempre vou popar. Tudo isso sempre. Aqui foi outra decisão ruim. Você não podia morrer ali nunca, aberto. Eu não vou falar da sua mira não, velho. Porque eu acho que sua mira é boa até, velho. Eu não acho sua mira ruim, não. Lógico que eu vou recomendar melhorar a mira. Mas vai ser uns ajustes que eu vou falar mais depois. Tem um cara aberto na sua direita aí, cravado reto. Dois. Boa. Perfeito. Tá vendo que quando você tá aqui trocando um tiro full focado é uma história diferente? Quando você tá focado na sua mira, você consegue desempenhar bem. Mas até você chegar nessa decisão de só focar na mira, você erra muito, velho. O caminho até você chegar, você erra muito, velho. Aqui tudo bem ainda. Ó, aqui é um bom momento. Você quer muito ganhar esse round? Aqui eu teria visto o radar de onde veio o tiro. Tava no fundo do bombe. A chaguezinha foi ótima. E aqui entra bombe. Entra o tal do bombe, né? Não, aí não. Aí você tá chapando. Aqui não abre base. Planta. Aqui, man. Clicou. É imperdível. Plantou. Sai o tal do e acabou. Aqui é imperdível. Você solta o rojão e acabou o round. Esse round, meu Deus. Ele tá lá, velho. Não foi, não. Não foi, não. Não foi, louco. Jogou muito. Cara, ele apareceu com... Mano, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você ulta, você errou todas até agora. Mas por muito, tá? Será que dá uma desligada no seu cérebro? Não sei, velho. Cara, então... Eu não sei o que acontece. Você viu que você tá tirando a ult sem olhar? Sim, parece que sim. Cara, assim... Tem uma época que eu treinei bastante de race. Que eu só jogava basicamente de jet e reina. Só que aí eu comecei a jogar com o time fechado. Eu falei, pô, vou aprender a jogar de race. Só que de um tempo pra cá, cara. Eu não acerto mais ult de race, tá ligado? Quando você voltar, aperta xq. E no meio do seu xq. Já se imagina onde que ele tá. Visualiza na sua cabeça. Tá ligado? Uhum. Isso é importante. Isso é importante. A gente tem que parar aqui pra falar sobre isso. Quando você ultar no xq. Você viu que a última informação dele era a base. Imagina, na sua cabeça, já vai cronometrando os passos possíveis dele. Ele pode passar pra esquerda, pra direita. Ou ir pro mercado. Se você abrir de ult e não encontrar ele na direita. Ele pode ter passado pra esquerda ou ir do mercado. Quando você não encontrou ele no mercado. Que era o próximo passo dele. Ele não teria tempo de se esconder atrás do jornaleiro ainda. Não deu tempo hábil. E aí você só resta um lugar. Ele passou pra esquerda. E aí quando você volta, ele estava na esquerda, certo? Então, é mais ou menos essa leitura que você tem que fazer. Sempre que você for ver a última vez que você viu. Deu uma interrogação no mapa. Você tem que começar a fazer a leitura do caminho dele. Tá ligado? Mas é insta. Tipo, e a gente no Radiante, a gente não fala isso. Mas a gente já pensa mais ou menos os caminhos. E aí pode reparar que do nada a gente vira pra um lado. Porque é o tempo dele ter chego ali, por exemplo. E às vezes aparece mesmo ele ali. Às vezes acontece comigo no indireto. Do nada eu viro pra trás e tipo assim, mano, deu tempo dele dar a volta. Pô, tipo, vai cronometrando, velho. Mas é isso. Isso aqui é só um exemplo. E aí, pensa que você tá de wallhack, mano. Porque você sabe mais ou menos onde ele pode estar. E aí você sai o tado mirando essa região. Sabe por que você erra? A ult, eu sei por que você erra também. Porque você tem medo de comitar 100% na play com a ult. Sim. Você entendeu o que eu ia dizer, né? Sim, sim. É bem true isso aí. Comita, mano. Tipo assim, ulta pra ver ele e o boneco inteiro na sua tela, mano. Não é um bonequinho escondido. Só se você tiver muita mecânica, você pega ele ultando e estreifando. Mas se você não tem essa mecânica ainda... Mano, o cara tá pra base. Você vai ultar pra base, mano. Tá ligado? Tipo, e foda. Comitando mesmo, o corpo inteiro. Ah, mas eu posso morrer no meio da ult. Era um x1 ali, morrer pra ult, tanto faz, mano. Tô falando que o seu problema não é mira, mano. Porque quando você concentra e atirar, você mata, velho. Eu falo isso sempre. O problema não ascendente não é a mira, velho. Nunca foi. O problema do ascendente é essas decisões desses idiotas aí. Desses dois que abriram pra você, essa decisão ruim de abrir desse jeito. É ruim essa decisão. Ela é ruim, mano. Ela é ruim. Porque o Phoenix acabou de levar a cacetada. Sabe por que ela é ruim, ó? Quando você mata aqui, ó, e fecha, o arena que tá ali pra esquerda, ele tem que tá cravado. Os caras tem que tá cravados em você abrindo. No AD fixo ali na esquerda. Não abrindo dessa forma aqui, ó. Correndo, né? Querendo me pegar. E aí o Chamberlain tomou de curioso aqui porque ele devolou o colateral porque ele não tava enxergando você. Mas de qualquer forma, são decisões ruins, mano. Aqui, ó. Perderam o round, velho. Nossa. É... Um tiro. E passa a mão na cabeça do boneco. Perfeito. Ó, pegou o Vandal. Tá menos 80 a gente. Aí, 80 não. Perfeito. 80 a gente. Cala, babou. Cala a boca, tô passando a busca da calma. Você já acabou de pegar dele, né? Ele te viu, tá? Ah, ele tinha me visto, né? Ele tinha, mas eu já vi ele não. Sabe por que você morreu aqui, né? Eu não esperava que ele tava ali, não. Eu abriu o Malão. É, também. É, você abriu no AW, né? Em Diagonal. É. Vai morrer sempre também. Abrindo o Diagonal vai acontecer isso aqui, ó. Cuidado pra abrir esses pixels. É sempre o AD, mano. Diagonal não existe abertura de... Eu sei que era inesperado ele ali. Mas é que você tá indo... É que, tipo assim, é inesperado e não é, né? Porque a Spike tá ali, tá ligado? Sim, sim. Eu tava pensando que tava cruzado os dois. Um dentro da B lá, sabe? Sim. E outro na base ali, cruzado a mira. E faz sentido também, mas não custa nada, né? Ter mais cuidado. É, não custa nada. Mas isso não mudou... Eu limpei tudo e não limpei isso, né? Pinguim, opa, tá certo. Beleza. De novo, precisou da sua mira aqui. O que você podia ter feito de diferente aqui, tá? O que você acha? Nessa play? Aqui, ó. O que você podia fazer de diferente? Eu podia varar ele. Não, não. Acho que a play foi boa mesmo. Eu só tava querendo instigar com sua curiosidade. Tá vendo como você tem a mira boa? Mano, você falou que sua mira era ruim, né? Sua mira é de imortal, velho. Na maioria das vezes. Tem vezes que você se dá umas cabeçadas aí. Você bate a cabeça e esquece que tem mira. Mas a mira tá boa. O imortal 1 teria essa mira aqui, tranquilamente. Tranquilamente. Normalmente a gente quer que os imortal, mas... Sei lá, parece os imortal afundados também. Aqui, dormindo. Não leva muito como comparação. Quando mata esse aqui, você tem que voar, Insta. Nossa, mas você tá com muita mira, velho. Aqui. Aqui. Olha a mirona no pai aí. Graças a Deus, o lobo tancou. O meu duo tancou. Ele te curou agora, o Izo, viu? Boa. Precisa desse round. Tomou vulnerável, né? Tá fechado. Olha onde a gente tá no mapa. Ela morreu na sua base. Aí olha o que acontece. Ele ruxa. É que você pinou meio grave aqui, tá? Mas aqui você mata esse Izo o dia inteiro, tá? O dia inteiro você mata ele. Sempre. Sempre, tá? E aí o Phoenix ruxou na base de vocês e o Izo, ele abriu de novo na base também. Três abriram base, né? É. Porque eles estavam batendo muito, tá ligado? E aí a Reina ruxou de novo. Perfeito. A Reina ruxou e morreu. E aí, sobrou só o Chamber, Costas e ele morreu também. E os caras no ascendente lá do outro time perderam um jogo imperdível, mano. Imperdível. Imperdível, tá? Aquele jogo que esses caras perderam contra é uma sacanagem, pô. Aquele round que os caras ruxou três em você que nem uns pão foi sacanagem, pô. E esse é o bagulho que mais acontece nesses Elos, véi. O ascendente, comecinho do Imortal e Diamante. É os Elos que tem mais desses... Tem muito desses problemas, velho. Muito. Tipo, de galera... Entrega, né? Entrega, entrega. E eu vou te falar um bagulho... Muito, ó. Agora vamos falar do mais importante. A maior dificuldade desse Elo é você saber se colocar numa posição melhor. Eu vou te falar onde que eu estaria aqui, tá? Aqui, ó. Eu pararia nesse ângulo aqui, tá? Tá bem? Beleza, relaxa. Salva, acabou, acabou. Esse ângulo, pra mim, é o ideal. Sabe por quê que ele é o ideal ou não? Não. Ele não vai conseguir ir pra trás e ver seu ombro. Normalmente, quem sai desse lugar, ele vem já abrindo mais perto da caixa. Ó, imagina que aí tem um quadrado, certo? Olha o radar lá. Olha o radar. Tem um quadrado aqui. Ele não vai conseguir fazer essa rotação de vir pra trás aqui da caixa. e fazer a abertura pra ver o seu braço aqui. Aqui é o seu braço. Ele não vai conseguir fazer essa rotação. Então, quando você fica aqui nesse ângulo, se ele abrir daqui desse meio, você vai ver o braço dele primeiro, que ele vai ver você. Então, como é que você... Aqui nessa posição, aqui você fica dando D, A, D, A, pra corrigir nesse ângulo aqui a trocação. Então, até mesmo onde você tava, se eu não me engano, você vê o braço dele antes do que ele vê você. Mas não é uma posição tão boa ainda, porque aí ele ainda tem um pouco de vantagem. Aqui você já viu ele inteiro e ele nem atirou ainda. Só que aqui, você deu a vantagem pra ele. Quando você veio aqui pra trás, você deu a vantagem pra ele te ver antes. Quando você fez isso aqui, você deu a vantagem pra ele te ver antes. Isso aqui, ó. Na minha cabeça, sempre que eu tô assim, nesse tipo de... Aqui ele viu o seu braço inteiro. Aqui você tá aberto pra cá. Eu sempre procuro ir pra trás, sabe? Tipo... Sim. No pensamento do ângulo e tal. Via de regra, ir pra trás é melhor. Mas não tanto. Tem uma distância. E aqui ele tá vendo o seu braço inteiro, tá, mano? Inteiro. Ele já tá pronto pra dar um HS em você, velho. Ele já tá vendo o seu braço. E aqui você já tá vendo ele inteiro também, porque essa cápsula você vê um pouco mais ainda da HUD do boneco. Então você já sabe que ele tá aí. O ideal aqui é ficar no AD mesmo, plantado, sabendo que ele tá rushando. Tá ligado? O segredo do AD, o segredo de você fazer A e D, A e D nessa posição, normalmente, é que entre um A e um D, vai ser o tempo que você vai ver o braço dele. Ele vai ver seu braço, mas você tá indo pra direita e ele tá vendo seu braço da esquerda pra direita. Tá entendendo o que eu quero dizer ou não? Tá entendendo. E aí você consegue matar ele plantado, porque ele ainda vai tentar buscar o contato com você. Só que você já tá em outra posição quando ele te viu. Então esse é o ideal. Sim, esse é o ideal. Você ficar em AD em movimento, tentando buscar o braço dele sempre no AD, enquanto ele tá vindo reto. Você vai matar muito mais boneco assim. Tá, e aí o jogo inteiro é baseado em decisões. Todas as vezes que você conseguiu trocar plantado, você matou bem. Todas as vezes que você precisou buscar jogo e ir até um certo lugar, você morria ou fora de posição. Aí você pode falar, ó, com vários exemplos, né, mano? Tipo assim, vamos pegar qualquer exemplo. Esse aqui é um exemplo bom. Pô, mãe, você gasta 30 balas plantado, recarrega. Você é do outro lado, você não escuta o som do cara recarregando da direita? Sim. Já sabem que você tá aí, mano. Aqui, joga um carrinho, sobe aqui pra direita, fica atrás do bombe. E se ele estourar uma bang aqui, o Phoenix estourar uma bang, joga a ult no pé, a ult e mata o cara que vem pra esse lado direito que ele não vai ter chance, tá ligado? Não é a jet em específico, mas qualquer um que vem a pé aqui vai mamar. Aqui você tá dando muita chance, mano, ficando nessa posição. A rotação pelo meio aqui na Sunset, ela é ruim, tá? Por exemplo. Pode reparar que às vezes, quando eu tô rotando, eu só quando eu tô sem paciência eu roto o meio. Mas quando eu quero ganhar muito, eu roto pela base. Quando eu quero ganhar muito, eu vou pela base. Porque eu sei que a rotação meio, você vai trombar um sentinela lá. Sempre tem um sentinela meio, mano. Sempre tem, velho. Mas não é porque o cara nasceu agora. É porque ele fica ali mesmo, tá ligado? Fica tentando ganhar essa troca, né? Ele vai querer ganhar essa troca porque ele quer buscar esse cara do meio costas. Ele quer buscar um cara rotando. Porque a melhor kill dele é essa, velho. Nesse round. Em qualquer round, na verdade. A Sunset é assim. Então, pode reparar que ontem eu joguei de homem. Quando eu vou passar meio, eu passo no TP pra dar retake. Sabe por quê? Porque eu sei que ele tá lá. Que nem uma planta. Aí você vai falar, ah, mas não é só abrir meio e trocar com o cara? Você tem que abrir. O meio aberto. É muito ângulo também, né? A direita, o ladrilho, a caixa. E aí o cara pode estar em qualquer uma dessas posições, no off-angle, fechado. E você vai tomar uma cacetada. Então, ao invés de você tomar tanto risco, você toma menos risco. Eu dou o TP e vou pra B. Foda-se. Dou o retake lá. E aí eu pego os caras de frente que é melhor. A trocação sincera. Mas o jogo é baseado em decisões, mano. Sempre que você morrer de uma forma meio tosca, imagina o seguinte. Será que eu não podia estar melhor, mano, posicionado? Eu tenho muita dificuldade em saber me posicionar exclusivamente assim. Eu acho que é muito ruim. Em todo round, em todo round, em todo round. Ó, aqui... Aqui já não é faca mais, mano. Porque aqui teve... Aqui já não é faca mais. Aqui já pode... É possível ter, gente. Olha como é que seu time tá pegando. O cyber tá fechado, mano. Então, você toma como base os perigos que podem existir com base no que... Onde os seus inimigos estão cobrindo. Os seus amigos estão cobrindo. E aí, o que vira gap, você tem que começar a ficar ligeiro. E essa análise, você faz em meio segundo, olhando pro radar. Quando você tá nessa... Aqui, você já tem que saber o que tá errado. O que tá aberto, ó. Aqui. Que é a zona morta. Essa área eu chamo de zona morta. E aqui você não... A chance de você ter... Perigo iminente é próxima de zero. Só que aí... Aqui, você já fez a leitura do que pode estar acontecendo. Ele já avisou que tinha dois ali. Aqui, você já tem que estar na maldade. Porque se você... Aqui, eu sei que você tá abrindo meio ainda. Mas essa faca aqui não existe, tá? E não é que ela te matou. Ela podia ter te salvado se você tivesse vandal. Porque a bang, você abre. Você ainda consegue quebrar a bang. Então, se você tivesse vandal, você teria que quebrar a bang. E pôr a posta a mira nele ainda. Daria esse tempo. Você poderia ter matado, por exemplo. Então, pensa nessa situação. Como todas as situações de jogo que você joga. Mas pensa no sentido de... O que eu poderia ter feito diferente? E será que a posição que eu me coloquei aqui não foi uma posição ruim? Porque é aí o problema, mano. É aí o problema, velho. O problema da ascendente imortal, eles não saberem. Vocês não sabem, em geral. É onde vocês devem estar no momento que vocês devem estar. E o que vocês têm que cobrir no momento que vocês têm que cobrir. E qual é a janela de oportunidade. Quando eu falo janela de oportunidade. O momento de rotação correta. Quando você tem que rotar. E eu sei que é difícil. É tipo assim. Ah, mas como eu sei isso? Mano, assistindo as pessoas jogarem, você começa a pegar isso. Mas eu tô te falando que é assim que a gente pensa nessas jogadas, por exemplo, né? E isso é o jogo inteiro, tá, mano? Não, eu sei. Cara, você falou a coisa mais certa aí. Eu comecei a assistir o TCK. Foi de ladeira abaixo. Tá entendendo? Porque mudou o meu horário. Eu não tinha mais como acompanhar aqui. Aí eu comecei a acompanhar o TCK de manhã. Nossa. Nossa. Comecei a dar umas trolladas. Não foi. Agora vamos falar sério. O negócio é... Você tá se posicionando certo. Da maneira certa. E tipo, pensa sempre no seguinte. Tipo, se você conseguir gravar, o seu jogo é melhor. Mas pensa o seguinte, quando você fizer um movimento, você morre. E aí você pensa. Por exemplo, você tá no bombe. Morreu. E aí pensa o seguinte. Cara, eu podia ter feito diferente aqui. Será que eu me coloquei numa posição muito ruim? Sempre que você tiver uma resposta mais que... Duas vezes ou três vezes uma resposta. Você tem que imaginar que o caminho não é só o momento em que você morre que é o problema. O problema é a posição que você se colocou a cinco segundos até o momento que você tava, onde você morreu. Você podia ter feito uma rota diferente. Tá ligado? E te deixaria melhor ali, né? Na posição. E te deixaria melhor na trocação ou na posição. Sempre imagina isso. E de Raze agora, a partir de agora, começa a ultar. E comitar na ult. E treina essa ult aí. Eu vou expamar mais a ult. Treina essa ult aí. Tá 100%. Eu tô levando a ult pra casa direto aí. Eu vou começar a expamar mais ela. Perfeito. Mas é isso. Eu acho que você tá no caminho certo, velho. Papo reto. Mas ó, papo reto. Tudo que eu te falei, mano. Rever tudo que eu falei. É muita coisa pra melhorar. E sobre a mira, tá faltando treinar a mira mesmo, tá? Treinar mais essa mira aí. Pode ser? Perfeito. Claro, claro. Fechou. Obrigadão, cara. Obrigado você. É nóis. É nóis. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu.